O que a gente viu no mundo todo foi realmente momentos de solidariedade que deixaram a gente emocionados e acreditando que de repente o ser humano pode ser melhor. Mas eu sou uma pessoa muito cética, porque eu já vi muita coisa acontecer no esporte, mesmo fora do esporte, que os dois, três dias do acontecimento, todo mundo fala, todo mundo se abraça, todo mundo diz que tem solução para isso ou para aquilo. E amanhã, na segunda-feira, quando as pessoas acordarem e forem trabalhar, elas passam a pensar mais no próprio umbigo do que no ser humano do lado. Então, eu espero que as pessoas que têm o poder do esporte, eu não estou falando só CBF, clubes, não, estou falando de governo também, estou falando de Ministério dos Esportes também, estou falando de gente que realmente tem o poder, que elas possam olhar com carinho para a Chapecoense e para as famílias, não só dos jogadores, mas principalmente do massagista, do analista de sistema, do segurança, porque os jogadores, lógico que as famílias vão ter problema, mas eles estão amparados legalmente por vários seguros esportivos. O massagista, o segurança, o analista de sistema, o assistente do Caio Júnior, esses não. Então, eu espero que as pessoas continuem com essa solidariedade, principalmente que elas possam se contagiar um pouquinho com o que o povo colombiano demonstrou para o mundo todo.